O secretário de Estado adjunto para a Comunicação Social reage com tranquilidade à queda de Cabo Verde no ranking mundial da liberdade de imprensa dos repórteres sem fronteiras. Para Lourenço Lopes, o governo tem feito tudo para garantir a independência dos órgãos de comunicação social. O governo não se vangloria nem fica abatido com as oscilações dos índices de liberdade de imprensa de Cabo Verde, afirmou o secretário de Estado adjunto para a Comunicação Social em declarações à TCV à margem da cerimónia da entrega dos Prémios Nacionais de Jornalismo na sede da AJOC. O governo encara esses rankings com tranquilidade. Nós não nos vangloriemos quando o país sobe nos rankings e também não nos sentimos abatidos quando o país desce nos rankings. Estamos a falar de uma descida de 27 para o 36º lugar. Devo inclusive dizer-vos que nós temos países desenvolvidos com democracias consolidadas, como a Áustria, que desceu 14 lugares, ou como a Bélgica, que desceu 12 lugares. Lourenço Lopes garantiu que não há interferência do governo na nomeação dos membros das direções dos órgãos públicos e que nenhum jornalista foi pressionado pelo Poder Executivo durante o exercício da profissão. E prova disso, por exemplo, são os novos estatutos da Rádio e Televisão de Cabo Verde, com a criação de Conselho Independente que garantiu uma escolha não política dos membros do Conselho da Administração. Nós vivemos num país, Cabo Verde é uma referência de liberdade de imprensa e de democracia em África e no mundo. Temos um quadro legal e constitucional que é propiciador ao exercício da liberdade de imprensa. O Poder Judicial em Cabo Verde funciona de forma independente face ao poder político, disse ao fazer referência aos processos judiciais que têm corrido nos tribunais contra alguns jornalistas e reafirmou o interesse do governo em tudo fazer em prol da liberdade de imprensa. Esses resultados sempre constituem um momento de reflexão sobre aquilo que é o percurso da liberdade de imprensa em Cabo Verde e daquilo que são os desafios que se colocam ao setor público e ao setor privado de comunicação social. Tudo estamos a fazer para garantir uma cada vez maior sustentabilidade dos órgãos públicos e privados de comunicação social, para que o ambiente econômico e financeiro desses órgãos seja cada vez melhor, para que os jornalistas tenham melhores condições de trabalho, para que tenhamos menos autocensura em Cabo Verde. Lourenço Lopes afirmou que outros países mais desenvolvidos do Ocidente também caíram vários lugares no ranking mundial de liberdade de imprensa da organização não governamental Repórter Sem Fronteiras.